Aqui é um sonho para nós, é uma falta muito grande que está fazendo. Se Deus quiser, já já a gente vai inaugurar. Já temos pintando, começando a pintura e a cerâmica, já o piso já está pronto, já está com a cerâmica colocada. Então agora, já já a gente vai estar concluída com a obra, se Deus quiser. Como você vê ali, vai estar concluída, uma obra muito boa, muito confortável, que vai trazer conforto para nós. E vale sempre lembrar que foi uma obra que o Sindicato Patronal Rural ganhou, foi isso? Sim, essa obra aí a gente conseguiu, eu consegui lá com o Senar, Senar e a Famato. Mas quem está bancando é o Senar. O Senar está pagando 100% da obra. E depois de concluída a obra, eles vão me entregar mobiliada ainda, com os móveis para os cursos, tudo. Ali, os ar instalado, os ar condicionado, tudo completinho, sem custo para o sindicato.